A gente vai para o Rio de Janeiro agora, porque a Júlia Calembar tem mais informações sobre o caso do Vini. A Confederação Brasileira de Futebol envia um documento à FIFA pedindo que a entidade máxima do futebol tome medidas esportivas e jurídicas para o combate de atos racistas. A iniciativa é um protesto da CBF após mais um episódio de racismo contra o atacante Vinícius Júnior, ocorrido durante o jogo do Real Madrid com o Valencia no domingo pelo Campeonato Espanhol. Uma cópia do documento também foi encaminhada para a UEFA, Comembol, Federação Espanhola de Futebol e para o jogador da seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, se mostrou indignado com o novo incidente envolvendo o Vinícius Júnior. Eu encaminhei um documento onde a CBF não espera outra coisa que não seja da FIFA na aplicação de punições para que possa a La Liga executar. Porque nesse documento para o presidente da FIFA, nós também copiamos o presidente da UEFA, o presidente da Comebol e o presidente da Federação Espanhola, ao qual teremos uma reunião para tratarmos de questões com relação ao racismo. Sabe que os ouvintes escreveram de volta aqui, aqueles ouvintes questionando as ações, né? E também essa coisa de dar palanque. Na verdade, era a revolta dentro dessas pessoas. O próprio Amaro, aquele que questionou a ação no Cristo, disse, ah, obrigada por esclarecer e é assim que a gente forma o diálogo, né? A gente tem que conversar para se entender e, na verdade, era uma tentativa de demonstrar toda a revolta com essa situação que esses ouvintes se expressaram dessa forma. Eu falei com todo respeito ao ouvinte. Não, claro. Acho que o entendimento dele está até equivocado. E eu entendo a raiva. A gente também se revolta, dá embrulho no estômago de ouvir isso, mas é necessário. Às vezes o jornalismo precisa causar algum impacto. É, a gente está trocando ideias aqui. É isso, estamos trocando ideias. Bom, só teve um ouvinte aqui que perguntou onde é exatamente o Instituto Vini Júnior, como é que faz para que escolas possam receber o Instituto para oferecer essas aulas. É no Rio de Janeiro, tá? Funciona em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Oferece essas aulas de antirracismo. Trata de solidão da criança negra na escola. Trata de racismo recreativo, visibilidade, enfim. Alguns desses vários assuntos. E um registro aqui de ouvinte. E aí a gente fala das muitas camadas do racismo, né? Citadas pela Jordana, que é o racismo que às vezes é sutil. Mas que para quem é alvo do racismo, é um golpe muito duro. É uma agressão. E o nosso ouvinte escreve. Júlio, sou professor de pré-vestibular, já sofri e sofro várias situações de racismo. Quer saber uma? Você não é professor, né? Você é inspetor. Que legal a escola ter um professor negro. Não sabia que vocês davam aula também. Isso é um tipo de racismo, né? Mas é isso. Então, obrigada por todas as participações aqui dos nossos ouvintes. Muita gente trocando ideia importante. É um debate muito importante.